Por que é que você dá tanto crédito, tanto valor às ameaças do inimigo contra a tua vida, hein? Por vezes nós recuamos, nós desistimos de sonhos, de projetos por medo das afrontas, das ameaças do inimigo. Mas nós precisamos lembrar que nós somos filhos do Senhor, dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Então, a palavra de Deus diz o quê? Que o amor de Deus lança fora todo medo. E a palavra de Deus também diz que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder. Então, abre mão desse medo e confia que Deus é maior do que tudo aquilo que se levantou contra a tua vida. E para cada afronta, para cada ameaça do inimigo contra você, Deus tem livramento, Deus tem vitória. Não prevalecerão contra você nenhuma afronta, nenhum mal do inimigo contra a tua vida. Se você crer, toma posse e declara.